Eleições 2022 e o PSD saiu na frente, já está montada a chapa, já está escolhido quem vai sair para deputado estadual, quem vai sair para deputado federal. A gente está aqui com o doutor Gimenez, um dos principais nomes desse partido. Saiu na frente o partido, né deputado? Saiu, saiu pronto. É um partido que tem robustez, do qual eu compartilho ideias ideais, por isso que eu estou lá. É um partido que me permite uma reeleição. Então, dado essa comunhão de interesses, o certo é ir para um partido com o qual você se identifica. E aí o senhor sai para a reeleição, tem nomes também lá como Toninho de Souza, que também atualmente está como deputado, tem também o Wilson Santos, que acabou de chegar lá no PSD. Quantos nomes vocês têm pretensão de fazer, tanto na Assembleia Legislativa como lá em Brasília? Nós temos três deputados estaduais. Vamos falar do deputado estadual, do que concerne mais a gente aqui nesse momento. Três, mas nós estamos lutando para conseguir fazer quatro. Nós temos aí um puxador de voto excelente, que é o deputado Ninho, que faz coisa acima de 50 votos, com 50 mil votos, com certeza ele fará. E é um puxador de voto. Aí junta mais Toninho, junta mais... Então, o objetivo é conseguir fazer quatro. Mas três está de bom tamanho, mas vamos conseguir fazer os quatro. Aí está o deputado doutor Gimenez falando sobre o PSD, que saiu na frente, viu? Já está com a chapa montadinha, pronta para disputar a eleição 2022. Mais detalhes, fique ligado com a gente, leiaagora.com.br.